Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o seu like, que vai se inscrever no canal, que vai multiplicar esse vídeo, que vai propagá-lo nas suas redes sociais, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar teu comentário aí sobre a minha opinião, porque ela é polêmica, mas ela é real, ela é polêmica, mas ela é factual, ela é polêmica, mas eu diria, ei vada de razão, não tenho nenhuma dúvida disso, que você vai se empolgar com isso, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, porque o time do Vasco é chorão pra caramba, e os seus torcedores acabam ingressando também nessas lágrimas que, por algumas vezes, beiram até a hipocrisia. Não quero chamar aqui os meus amigos vascaínos de hipócritas, não quero aqui depreciar o escudo do Vasco da Gama, até porque essas instituições são muito maiores do que as pessoas que as governam. No caso do Vasco, não é mais da torcida do Vasco, no caso do Vasco, não é mais do Vasco, ali é uma empresa, a 777, que na verdade, no meu entendimento, querendo me intrometer nas formas de gestão do clube rival, não, porque se eles querem a nossa derrocada, nós vamos querer a derrocada deles também, mas acho até que devia estar mais presente, acho que devia participar mais, devia contratar melhores jogadores pra não ficar com medo do Nova Iguaçu, isso mesmo, porque quando esse jogo foi transferido lá pra Volta Redonda, eles estão com medo do Nova Iguaçu, porque eles tinham pensado que pegaram fácil, tinham pensado que o adversário era mole e tomaram um baile de bola, isso mesmo, tal como tomaram um baile também contra o Água Santa, lá em São Januário, e não querem jogar na colina, eles têm um estádio ali, mas não querem jogar na colina, vivem falando pra nós, vocês não têm estádio, vocês não têm casa, vocês são mulambos, vivem falando isso, e eu tô falando sério, e não querem jogar na colina, sabe por quê? Porque a imagem, a lembrança daquele torcedor que tava ali, tentando se jogar lá do estádio de São Januário, quando o Vasco foi rebaixado, não lhes sai da cabeça, porque eles sabem que eles perdem todas ali, e querem jogar no Maracanã, eu acho engraçado isso, porque quando o Flamengo convidou o Vasco pra poder repartir os custos do Maracanã, quando o Flamengo convidou o Vasco pra poder fazer parte da gestão do Maracanã, eles não foram não, eles disseram que nós éramos mulambos, eles disseram que não precisavam do Maracanã, eles diziam ali que a colina histórica deles, que inclusive acabou gerando vários rebaixamentos pra história do Vasco, manchando de vez a história da instituição, eles diziam que aquilo ali era um alçapão, e que o Vasco não precisava disso, e diziam assim, vocês são mulambos, vocês não tem estádio, vocês não tem onde jogar, vocês não tem casa, vocês dormem embaixo da ponte, eu tô te falando, eles sabem disso, vocês sabem aí, meus amigos vascaínos, que vocês falam isso, ao invés de vocês aí ficarem com raiva de mim, vocês precisam entender que isso é verdade, porque tem o lado da rivalidade também, eu acho importante, eu não me incomodo que me chamem de mulambo não, mas eu também acho que vocês não tem que se incomodar, quando eu diga pra vocês que vocês não são mais donos do clube, quando eu digo pra vocês aqui que vocês foram rebaixados uma série de vezes, e que com esse time aí que vocês tem esse ano, vocês vão brigar pra não cair de novo. Aí fizeram ali um fuzuê danado, criaram uma catarse espetacular, porque a princípio o consórcio Fla-Flu não os deixaria jogar no Maracanã, começaram a falar de gramado, que o Vasco era prejudicado, que o Vasco na verdade era sempre sacrificado, e que por isso que o Vasco é rebaixado, que o Vasco foi eliminado ano passado do ABC por conta disso, porque os juízes, porque o personagem da novela, porque o Big Brother, porque o porteiro do prédio, os caras dão desculpa pra tudo, mas só não fala a verdade, que o time deles é um timeco, é verdade, e eu quero falar uma coisa pra vocês, se vocês por acaso forem classificados pra jogar contra o Flamengo, se o Flamengo passar pelo Fluminense, porque o jogo é duro, eu tenho certeza absoluta que vocês vão tomar uma farrapada, vão tomar uma goleada histórica, era até melhor vocês ficarem pelo meio do caminho mesmo, contra o Nova Iguaçu, e estão com medo do Nova Iguaçu, a verdade é essa, estão com medo, não fica com raiva de mim não, mas é verdade, para pra pensar agora, fecha o olho aí, e diz o seguinte, por que eu estava tão incomodado, por que o meu incômodo era tanto, porque eu ia jogar lá em volta redonda, por que eu estava com medo de jogar ali, porque vocês sabem que o time do Laranjão, o nosso querido da Baixada é muito melhor, porque vocês sabem muito bem que vocês tomaram baile, vocês não conseguem entender o Flamengo, o esforço que o Flamengo fez de 2012 pra cá, pra ser autossustentável, pra ter capacidade de alavancagem financeira, pra que tenha capacidade de investimento, vocês não toleram isso não, vocês acham que tudo isso foi feito sem sacrifício, quando vocês chamavam a nossa torcida de mulambo, como vocês chamam até hoje, mas quando vocês diziam, o que adianta pagar dívidas se vocês não ganham nada, não é? Agora tá aí, foram vendidos pra 777, a empresa não quer nada, nada com o Vasco, a empresa só quer lucrar, e ainda por cima, estão posando aí de grandiosos, não porque o projeto da 777, ele é muito altruísta, ele é agregador, o Vasco não vai querer, primeiro que não é o Vasco, a começar por aí, não é o Vasco, é a 777, a 777 quer agradar a todos, quer agregar a todos, todos vão poder jogar no Maracanã, muito diferente desse projeto exclusivista que tem o Flamengo e o Fluminense, que querem nos impedir de jogar no Maracanã, peraí cara, que querem nada, que querem agregar Flamengo e Vasco nada, Flamengo e Fluminense e Botafogo nada, querem nada, eles querem o dinheiro que a torcida do Flamengo vai dar ali pro estádio, porque se eles ganharem a licitação, e eu quero falar uma coisa pra vocês aqui como rubro negro, eu tô doido que eles ganhem mesmo essa licitação, porque só assim vai forjar uma situação de necessidade de construção de um estádio, que é isso que o Flamengo tem que fazer, o Flamengo não tem que participar de licitação nenhuma não, tem que deixar esse estádio na mão do Vasco, porque já paga uma grana pra Ferdi pra jogar lá, já paga uma grana pro estado do Rio de Janeiro, conserva aquele estádio ali pro Vasco agora jogar, sinceramente, ah, mas todos tem direito móvel, por que o Vasco não foi lá da outra vez, me fala, isso é hipocrisia gente, é hipocrisia, então eu tô doido mesmo pra 777 ganhar essa licitação, porque o Flamengo vai jogar lá do mesmo jeito, mas não é porque o Vasco, não é porque a 777 é boazinha, não porque precisa da grana, porque aquilo ali, o Maracanã, eles estão ali licitando, não é pro Vasco jogar não, seus bobos, não é não, é pra ganhar dinheiro ali no Maracanã, porque eles sabem que a torcida do Flamengo enche todo o jogo, porque eles sabem muito bem que a torcida do Flamengo vai a todo o jogo, vocês acham que eles vão abrir mão do Maracanã? Agora vem posar aqui de grandiosos, dizendo que o Vasco não pensa dessa maneira, que o Vasco agrega, que o Vasco agrega o quê? Onde é que o Vasco agrega? Agrega nada, muito pelo contrário, desagrega, nos chamam de estimulamos e não querem ser chamados de rebaixados, espera aí, pelo amor de Deus, a 777 quer dinheiro, meu amigo, a 777 a mais vai contratar um craque ali, a 777 vai fazer com que o Vasco, na melhor das hipóteses, brigue sempre no meio da tabela, e eu tô falando a verdade pra vocês, agora ontem, tulharam as minhas redes sociais de, não, porque vocês são desagregadores, porque vocês estão segregando as torcidas aqui do Rio de Janeiro, porque vocês são exclusivistas, porque vocês não entendem o que é o futebol, porque isso vai prejudicar o futebol do Rio de Janeiro, imagina o grande clássico Vasco e Nova Iguaçu sendo jogado em volta redonda, sai fora! Vamos contar essa história pra quem é mais novinho, porque pra quem é velho, que nem eu, e conhece toda a história do Vasco, da rivalidade entre o Vasco e o Flamengo, não é nada contra você, aí não, Vascaíno, mas quem sabe disso, quem viveu isso, sabe muito bem que não é nada disso, não é nada disso, aqui não tem segregador, aqui tem um torcedor que tá falando a verdade, na hora de assumir os custos que o Flamengo não quis, agora quer jogar lá, ah não, mas era associação, agora é a 777, pois isso, pois isso, torce pro time de empresa da 777 e que quer montar ali um jogo no Maracanã pra ganhar dinheiro, dinheiro, porque é lucro, é isso que eles estão visando, não é o amor que vocês têm pelo Vasco, não que eu respeito. Saudações Rubro Negro, pode deixar comentário aí, não tem problema não. Saudações Rubro Negro.